Antinu Tu eras felicidade Se te falar com verdade No dia do teu casamento Era eu toda desalento Quando foi que foi o dia Que de nós só eu queria Chegar a casa antes da noite Subir voando a mouraria Quando foi esse momento Que de fome, frio e sede E tantas noites ao relento Nos morreu o sentimento Mas ficar assim Sou tua amiga É tão bonito Mas dói-me o braço Esquerdo a perna e a barriga Fui de cabelo comprido E no meu melhor vestido No dia do teu casamento Bebi só de arrependimento Porque dei o bom e o mau E como se isso fosse errado Foste em busca da princesa Deste o caso por arquivado Antes fosse mais calada Menos louca e perturbada Antes não mostrasse tanto Mas dormia o meu santo E eu Sem ter proteção Nem medi o coração Dei o todo Logo ali E ao dar tudo Só perdi Mas ficar assim Não sou tua amiga É tão bonito Mas dói-me o braço Esquerdo a perna E a barriga No dia do teu casamento Fingi bem E tão de dentro O que até eu quase acreditei Morri por não ter jeito Para dramas Nem tragédias Ora um brinde Às comédios Mas ficar assim Só tua amiga É tão bonito Mas dói-me o braço Esquerdo a perna E a barriga Mas ficar assim Só tua amiga É tão bonito Mas dói-me o braço Esquerdo a perna E a Vejo o mundo do avesso Liberdade não tem preço Mas a forma que me invade Contradiz-me na vontade De ser o melhor que posso No que faço Até ao ouço Ser rastilho e amizade Amor que brilha Amor de verdade Vejo o mundo do avesso Liberdade não tem preço E a forma que me invade Contradiz-me na vontade De ser o melhor que posso No que faço Até ao ouço Ser rastilho e amizade Amor que brilha Amor de verdade Tenho medo Há 500 noites Que tenho medo Que o sol desista de nós E deixe de vir Manhã cedo Vejo o mundo do avesso Nem tudo tem um recomeço E a água já vem tarde Se a cidade se a cidade em chama azar Tenho sede Há 500 noites Que tenho sede Tu e eu temos de ser mais Que peixe preso numa rede Vejo o mundo do avesso E só nesse abraço esqueço Desassossego de ir à pressa A vida toda com uma promessa Tenho frio Há 500 noites Que tenho frio O amor tem de ser mais Que uma noite E tu me desfario Tenho fome Há 500 noites Que tenho fome O nosso laço Tem de ser mais Que facebook.com Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto